Quero fazer um bolo com a vovó Vamos pegar os ingredientes Bate o bolo, bate o bolo, que diversão Um bolo pra mamãe e pro papai Traga os ingredientes sem tropeçar Coloque na mesa sem derrubar Bate o bolo, bate o bolo, que diversão Um bolo pra mamãe e pro papai Tome cuidado, sem bagunça, olha lá Ainda bem que tem a vovó pra ajudar Ai, não! Bate o bolo, bate o bolo, que diversão Um bolo pra mamãe e pro papai Um ovo, dois ovos, tudo direitinho Só mais um pouco e vai ficar prontinho Bate o bolo, bate o bolo, que diversão Vamos misturar bem rapidão Girando, girando Que trabalheira, mistura tudinho Opa, fiz sujeira Bate os seus Bate a massa, bate a massa, que diversão Varemos biscoitos pra mamãe e pro papai Abrir a massa, cortar e informar Colocar no forno e então ligar Bate a massa, bate a massa, que diversão Tem algo errado, ajude vovó Mistura, deseja, é tão legal Tome cuidado pra não acabar mal Oh! Aham! 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 Uau! Ops! Bate o bolo, bate o bolo, que diversão Vamos fazer bolinhos bem rapidão Cobertura e confeitos, vem ajudar Adoro tudo isso, já vai acabar Bate o bolo, bate o bolo, que diversão Vamos fazer bolinhos bem rapidão Cobertura e confeitos, isso é genial Cozinhar com a vovó, é sensacional Puxa vida! Ups! Bate o bolo, bate o bolo, ai não, não Vira uma bagunça em todo lugar Eu nunca vi maior confusão Mas também foi a maior diversão Hum! Hum! Que delícia! Hum! Sim, muito bom! Pra você! Oh! Eu adorei! A gente se divertiu, né? Hum! 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 Vamos passear com o bingo Ei! Hum! 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 Não, bingo, espere! Hum! Hum! Bingo, meu amigão Bingo, esse é o cão Fique calmo Nós vamos te levar Bingo, bom garoto Bingo, confortado Vamos cuidar de você Te amamos demais Passear no barquinho Bom garoto é o bingo É legal brincar no parque Bom garoto é o bingo Bingo, seu amigão O bingo precisa de um banho Bingo, bom garoto Bingo, está sujo Vamos dar um banho Em você Bingo, bom garoto Bingo, está sujo Vamos dar um banho Em você Lava, lava Esprega, esprega Bom garoto é o bingo Lava, lava Esprega, esprega Bom garoto é o bingo Bingo, está limpo Não, bingo Não, bingo Não coma isso Bingo, bom garoto Bingo, não faça isso Nós te amamos Vamos te ajudar Bingo, bom garoto Bingo, não fique triste Coma sua ração Nós te amamos demais Bingo, bom garoto Bingo, não fique triste Coma sua raçãozinha Nós te amamos muito Não, bingo Bingo, bom garoto Bingo, não pode latir Fique calmo Não faça isso Bingo, bom garoto Bingo, pare de latir Temos um amigo Pra você Bingo, bem calminho Bom garoto é o bingo Sem barulho Agora tem Um amigo Cãozinho Bingo é o bom garoto Bingo, meu amigo Bingo, bom garoto Vamos brincar Vai pegar Bingo, meu amigo Bingo, bom garoto Nós te amamos De montão Pegue a bola, Joãozinho Joãozinho Vem escorregar comigo Vem escorregar comigo Tá bem Oh Não, não Eu me estou com medo A escada é muito alta Como vou subir no topo lá no alto Posso te ajudar Sou um bebê aranha E mesmo que escorregue Vou de novo sem temor Vamos então Vamos juntos Subindo lado a lado Vem depois do outro Vamos chegar ao alto Subindo a escada Com todo cuidado Vem facinho Um, dois, três Vamos lá Vamos lá do alto Eu estou preocupada A barra é muito alta E se eu subir e depois cair de lá Senhora Senhorista aranha Que gosta de escalar Me leva com você Eu também quero chegar lá Vamos sentar juntas Juntinhas Vamos lá Subindo com cuidado Quando a visão chegar A barra de bombeiro Iremos escalar Bem facinho Um, dois, três Pro alto Vamos lá Esse trepa trepa Dá medo e é genial Aranhas se balançam Ficando bem de boa Diga amiguinho Você quer ir tentar? Se pendurar Nas barras Vamos lá Vamos sentar juntos E subir assim Muito divertido Mesmo se eu cair Quando macaquinhas Pendurados lá no alto Bem facinho Um, dois, três Brincando lado a lado Oh! 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 Essa gaiola É muito grande Temos que tomar cuidado E ter muita coragem Subir a rede toda É fácil se tentar Vamos todos juntos Joãozinho Vamos lá Vamos lá Turminha Vamos todo mundo Podemos subir Bem alto Escalando Balança e alonga Não vamos parar E com as aranhas Nós gostamos de brincar Tchau Uau! Que divertido Mas já é hora de ir para casa Mãe! É hora de ir para casa E de dizer tchau tchau Sei que foi divertido O parquinho é bem legal Fizeram amiguinhos Fizeram amiguinhos Que foram tentativos Voltamos outro dia Para brincar Que genial Tchau, tchau aranha Muito obrigada Vocês nos ensinaram A subir por muito cuidado Agora estou Agora estou na aranha E só te esperando Hora de ir para casa Para continuar brincando Obrigada Obrigada Tchau, tchau aranhas Muito obrigada por tudo Tchau, tchau aranhas Tchau, tchau aranhas Irmã tubarão Tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu-tchu Somos tubarões Somos tubarões Juru, juru, tão legal Mamãe tubarão Vem, vem, vem Mamãe Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Somos tubarões Somos tubarões Somos tubarões Os tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Ui, insetos são tão nojentos Eca Oh, show Eca, sai daqui bicho Show Eca, não gosto de inseto Que medo, que nojo É feio, temembroso Show, Eca, sai daqui com isso Ah, nada disso Insetos são demais Borboletas São lindas e brilhantes E os gris Amiguinhos saltitantes As joaninhas Têm várias pintinhas Insetos são impressionantes O que é isso? Ai, não me morde Show Eca, sai daqui bicho Show Eca, não gosto de inseto Que medo, que nojo É feio, temembroso Show Eca, sai daqui por isso Ai, é só uma centopeia Tem tantas pernas A dona centopeia E a mão é rápida Parece o flash Escala e sobe Não é páreo pra ninguém Insetos são uma viagem Oh, o que será isso? O que será isso, Joãozinho? Show Eca, sai daqui bicho Show Eca, não gosto de inseto Que medo, que nojo É feio, temembroso Show Eca, sai daqui com isso Uau, quantas formigas! As formiguinhas Marcham bem juntinhas Elas estão indo Para o formigueiro Trabalham Puro Assim o dia inteiro Migas também são insetos Oi, quem quer participar Do show das abelhas? Eu! Show Eca, sai daqui bicho Show Eca, não gosto de inseto Que medo, que nojo É feio, temembroso Show Eca, sai daqui com isso Olha só filha, as abelhas trabalhando Zum, zum, zum As abelhas fazem mel Pousam nas flores E voam pelo céu Doce, doce O mel que elas fazem É melhor que algodão doce Joãozinho, o barulho tá vindo daqui Oh Oh Show Eca, sai daqui bicho Show Eca, não gosto de inseto Que medo, que nojo É feio, temembroso Show Eca, sai daqui com isso Para com isso Os caracóis são legais Caracóis Andam devagar São tão bonitinhos Super lentos São assim Lentos Mas comem de montão Olha só filha, temembroso Olha que linda aranha Nós amamos vocês Insetos Amamos vocês Pequenos Fofinhos E coloridinhos Insetos Nós amamos vocês Muito bom, criança Que corajosos Viu? Não preciso ter medo de insetos Nossa, ouviram isso? Uau, estamos no zoológico A gente adora vir no zoológico Tem sempre algo pra aprender A gente adora vir no zoológico E tem lugar pra você Venha ver os animais É aqui que eles moram Nas árvores e até no chão É sempre uma diversão É um jacaré Olha ali, Joãozinho Eu adoro vir aqui Um jacaré que sabe viver Eu adoro vir aqui Sempre há o que aprender Ele tem um rabo bem longo Usa pra nadar Tem escamas e dente afiado E toma sol parado É um leão Vem aqui, Joãozinho Eu adoro vir no zoológico O leão morra pra valer Eu adoro vir no zoológico Sempre dá pra aprender O leão corre e pula muito Dá pra aprender O leão fugir A juba dele é sensacional O leãozinho é legal É uma girafa Por aqui, Joãozinho Eu adoro vir aqui A girafa tem um pescoção E pelo malhado Vejo você Sempre dá pra aprender É o mais alto dos animais Ela alcança a copa da árvore É uma sorte, pode crer Pois sua folha pode comer É um elefante É um elefante Bem ali, filhinho Eu adoro vir no zoológico O elefante na lagoa É bem mais pesado que você Sempre dá pra aprender Uma tromba come amendoim E as orelhas são assim Até parece um chavariz Joga água se está feliz Também choveu muito em mim Ei, olha só a minha tromba Ah, não! O elefante está se divertindo Uau! Quantos animais! E quantos sons diferentes! Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos O leão faz Rau, rau É tão alto E a tartaruga Faz nec, nec É bem baixinho Olha lá Que animal é aquele Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos O gorila faz Uu! Uu! É tão alto Já a poru já faz É bem baixinho Ah, quantos barulhos! Uau! Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos O elefante faz Rau, rau É tão alto E a girafa Faz Nham, nham É bem baixinho Vamos lá, pessoal Tem mais bichinhos Lá na frente Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos O ovo faz Aú, aú É tão alto E o coelhinho Faz É bem baixinho Ih, acho que tem alguém Ficando com fome Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Sols, sons Por todo lado Baixinhos E altos Vamos lá Júliozinho Para a fazenda Olha Uou Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Tinha alguns blocos Ia, ia, ó Era oi, oi Aqui Era oi, oi Ali Oi, aqui Oi, ali Em todo lado Oi, oi Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Tinha alguns patos Ia, ia, ó Era quatro, quatro aqui Era quatro, quatro ali Quatro aqui, quatro ali Todo lado Quatro Oi, seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Vem aqui, patinho Vem aqui, patinho Olha, Joãozinho Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Tinha umas ovelhas Ia, ia, ó Era bebe aqui Era bebe ali Bebe aqui, bebe ali Todo lado um pé Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Vamos lá Ibo Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Tinha algumas vacas Ia, ia, ó Era mu, mu aqui Era mu, mu ali Mu aqui, mu ali Pra todo lado um mu Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Tinha um cachorro Ia, ia, ó Era au, au aqui Era au, au ali Au aqui, au ali Pra todo lado Au, au Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Olá, meus amigos Bem-vindos à fazenda Vamos nos divertir Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Tinha um pouco Ia, ia, ó O porco faz oink O porco faz oink Oink aqui Oink ali Pra todo lado Oink, oink Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Vi um pato Ia, ia, ó Um pato faz oink Um pato faz oink Oink, oink aqui Oink, oink ali Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Vinha um cavalo Ia, ia, ó O cavalo faz oink O cavalo faz oink Oink, oink aqui Oink, oink ali Oink, oink aqui Oink, oink ali Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Vi uma ovelha Ia, ia, ó A ovelha faz mé A ovelha faz mé Vim, vim aqui Vim, vim ali Coi, coi aqui Coi, coi ali Oink, oink aqui Oink, oink ali Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Vim, 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 vim Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Vi uma vaca Ia, ia, ó A vaca faz mu A vaca faz mu Mé, mé aqui Mé, mé ali Vim, vim aqui Vim, vim ali Coi, coi aqui Coi, coi ali Oink, oink aqui Oink, oink ali Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó E na fazenda Tinha um cão Ia, ia, ó O cão faz au, au O cão faz au, au Mú, mú aqui Mú, mú ali Bé, mé aqui Bé, mé ali Rim, rim aqui Rim, rim ali Coi, coi aqui Coi, coi ali Oink, oink aqui Oink, oink ali Seu McDonald Tinha uma fazenda Ia, ia, ó Sou a dona aranha E quero sair daqui Voltar pra minha teia Pra casa eu quero ir Vou tomar cuidado E olhar pra onde vou Eu consigo sim Lá vou eu Lá vou eu Eu sou uma aranha Eu ando em salto Todo mundo em volta É grande e alto Espero que não vejam Eu passar Sou só uma aranha Voltando pro seu lar Anda, pessoal Vamos no escorregador Ai, tomara que não Fizem em mim Sou a dona aranha E quero sair daqui Voltar pra minha teia Pra casa eu quero ir Vou tomar cuidado E olhar pra onde vou Eu consigo sim Lá vou eu Aqui vou eu de novo Eu sou uma aranha Eu ando e salto Vou me esconder Bem aqui no mato Espero que não joguem Brinquedos em mim Tomem cuidado Não façam assim Vou ando longe Oh, isso dá medo Uh, ufa Olha, uma aranha Sou a dona aranha Quero sair daqui Voltar pra minha teia Pra casa eu quero ir Estou com muito medo Mas não posso desistir Por favor, amigo Me ajude aqui Ai, não Fique preso Eu sou uma aranha Do jardim Espero que não joguem Água em mim Não gosto de água Não, não, não Só quero ir pra casa Sem confusão Ai, eu não gosto de água Ah, uma aranhazinha Vamos ajudá-la Ela é a dona aranha E quer sair daqui Voltar pra sua teia Pra casa ela quer ir Não, não Tenha medo Nós vamos te ajudar E logo vai chegar No seu doce lar Dona aranha Não precisa correr Dona aranha Não precisa se esconder Dona aranha Nós vamos te ajudar E pra sua teia Você irá voltar Oh, vocês podem me ajudar A voltar pra casa? Vai, amiguinha Você consegue Sou a dona aranha E agora estou feliz Voltei pra minha teia Que bom que consegui Todas as crianças Ajudaram no caminho Cheguei seguro Em casa E fiz mais amiguinho Uau, eu vou cair Dona aranha Amamos você Nós nunca vamos Te machucar Dona aranha Encontrou o seu lar Mas tome cuidado Quando for passear Ah, eu vou tomar cuidado Quando for passear Ah, doce lar Eba, conseguimos Tchau, dona aranha Então, crianças prontas Para procurar os ovos de Páscoa? Se procurarem bem Podem achar uma grande surpresa Legal Olhem, quantos coelhinhos Procurar ovinhos de Páscoa Lavamos nós Lavamos nós Procurar ovinhos de Páscoa Rei, oh, rei, oh Encontramos coelhinhos Soltando coelhinhos Soltando coelhinhos Soltando Encontramos coelhinhos Soltando pra onde eles vão Seguimos então com os coelhinhos Muito fofinhos, muito fofinhos Seguimos então com os coelhinhos Pra achar os ovinhos Achamos um, dois, três Ovinhos Um, dois, três Um, dois, três Achamos um, dois, três Ovinhos Rei, oh, rei, oh É purpurina! Seguindo a pista Acharemos mais Acharemos mais Acharemos mais Seguindo a pista Acharemos mais Quem vai achar primeiro A cestinha está cheia de ovos Cheia de ovos Cheia de ovos A cestinha está cheia de ovos Rei, oh, rei, oh Achamos então mais Três ovinhos Um, dois, três Um, dois, três Achamos então mais Três ovinhos Rei, oh, rei, oh Achar a surpresa Lavamos nós Lavamos nós Lavamos nós Achar a surpresa Lavamos nós Olhe só Temos a mesma quantidade De ovos É mesmo? Então quem vai conseguir Encontrar mais? E achar a grande surpresa Joãozinho achou a surpresa Achou a surpresa Achou a surpresa Joãozinho achou a surpresa Rei, oh, rei, oh Uau! Você achou a grande surpresa Joãozinho! E dividir com os amigos É ainda mais legal Ah, uma surpresa O que é que tem dentro? Vamos fazer lixinhos engraçados Vão ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar Vamos misturar Corpo de girafa com cabeça de tigre Vamos inventar Vamos misturar Cauda de pavão e pernas de elefante Vamos inventar Vamos misturar Que bicho tão esquisito Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Vamos fazer lixinhos engraçados Vamos ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeças, corpo, pernas e cauda Vamos inventar Vamos misturar Cabeça de coelho e pescoço de galinha Vamos inventar Vamos misturar Com corpo de ovelha e a ciscar Cisca Vamos inventar Vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Vamos fazer lixinhos engraçados Vamos ficar todos bem mudados Vamos juntar todos misturados Cabeças, pernas e corpos trocados Cabeça, corpo, pernas e cauda Vamos inventar Vamos misturar Corpo de gorila Cabeça de papagaio Vamos inventar Vamos misturar Garra de xiri E pernas de polvo Vamos inventar Vamos misturar Que bicho tão esquisito Parece mesmo todo errado Que animal divertido Mesmo que desengonçado Inventamos Inventamos e misturamos Mas chegou a hora de papar Epa! 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 Macaquinho 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 Pare, não, não, não Se conforte, macaquinho Não pule na cama, não Se cair pode machucar Nós devemos nos comportar Vamos macaquinho Vamos macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Não, 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 não Não, não, não Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Escove os dentes A gente sempre deve escovar Assim eles serão saudáveis Seja limpo e comportado Seja legal Vamos macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho, não Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Quando brincamos Não gritamos Sem noção É preciso ter educação Não grite Seja confortado Seja legal Vamos macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, macaquinho Não, macaquinho, não Já chega, macaquinho Pare, não, não, não Não jogue água Isso não é legal Alguém pode escorregar Devemos nos comportar Seja legal Vamos macaquinho Você pode ser educado Pare, pare, bebezinho Não, Joãozinho, não Já chega, bebezinho Pare, não, não, não Joãozinho Use a boia na piscina Quem usa a boia é legal Seja educado e tome cuidado Seja legal Então, Joãozinho Você pode ser educado Oh, que cheirinho Fedorentinho 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 O cheiro de gambá Não é bom Oh, gambazinho Fedorentinho Por favor, sai daqui Oh, esse cheiro Oh, esse cheiro Bem pedido É o cheiro do gambá Tá na hora do lanche Eca, que cheiro é esse É um gambá É um gambá O cheiro é o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Mamãe, bota ele pra correr A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele pra correr Tem um gambá Tem um gambá Tem um gambá em casa Não tem nada Oh, esse cheiro Oh, esse cheiro Bem pedido É o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Mamãe, bota ele pra correr A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele pra correr Mãe, mamãe Criança, é só um minutinho E você também, bingo Ai, eca É um gambá Ai, eca Oh, que cheirinho Fedorantinho O cheiro de gambá Não é bom Oh, gambazinho Fedorantinho Por favor, sai daqui Oh, esse cheiro Bem pedido É o cheiro do gambá A gente corre, corre, corre A gente diz, diz, diz Papai, bota ele pra correr Aqui estou, estou, estou Tá tudo bem, bem, bem Deixa que eu vou resolver Oh, é o bingo Oh, tá tudo bingo Ah, eca É, alguém precisa de um banho Babá, ovelha preta Tem alguma lã Sim, 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 senhor Tem saco de lã Um para o senhor E um para a senhora Também E para o menino Que mora mais além Babá, ovelha preta Tem alguma lã Sim, sim, sim Tem outros sacos de lã Quase lá Pronto Legal Babá, ovelha preta Tem alguma lã Sim, 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 senhor Tem saco de lã Um para o senhor E um para a senhora Também E um para o menino Que mora mais além Babá, ovelha preta Tem alguma lã Sim, 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 senhor Tem saco de lã Babá, ovelha preta Olha só Babá, ovelha preta Tem alguma lã Sim, 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 senhor Tem saco de lã Babá, ovelha preta Um para o senhor Um para o senhor E um para a senhora Também E para o menino Que mora mais além Babá, ovelha preta Tem alguma lã Sim, sim, sim Tem outros sacos de lã Pega, pega Eu peguei, eu peguei Eu também Babá, ovelha preta Babá, ovelha preta Tem alguma lã Sim, 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 senhor Tem outros sacos de lã Ficou legal! Olá, amiguinhos Eu sou a veterinária Vejo meus animais Vem me conhecer Vem me conhecer Eles não são demais A coelhinha faz Nha, nha, nha Ela come cenouras Nha, nha, nha Segura assim Faça carinho Meus parabéns Fez tudo direitinho Vamos pular Vamos pular como coelhinhos Pula, 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 pula Sou a veterinária Quem gosta de animais Quem virá agora Ele não é demais O pequeno hamster faz Cui, cui, cui E quando ele come Cui, cui, cui Segura-o assim Com um jeitinho Ele é pequeno E nosso amiguinho Cui, cui, cui Você sabe comer como um hamster? Cui, cui, cui Olhe para o céu Ela sabe voar Penas lindas Pode se aproximar O passarinho faz Piu, piu, piu E senta no poleiro Piu, piu, piu Segura assim Não tente prender Ela quer voar Pro poleiro voltar Vamos bater as asas como passarinhos? Piu, piu, piu Ele nasceu de bigode E é tão curioso Tem patas bem macias E pelo tão gostoso O gatinho faz assim Niau, niau, niau Como é fofinho Niau, niau, niau Passa assim Com o brinquedo Ele quer diversão É tão brincalhão Miau, miau, miau Que maravilha Ainda tem um Que animal será? Tem orelhas bonitas E veio pra brincar O cachorrinho faz Oh, oh, oh Ele enroi ossos Oh, oh, oh Vamos passear Deixa escapar Ele abandona o rabo Pois feliz está Obrigada Obrigada por serem tão gentis e carinhosos Tchau 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 A Dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou As aranhazinhas chamaram a mamãe Então a dona aranha quer subir de novo Joãozinho, o bombeiro, sabe como ajudar Ele vai tentar com a vara de pescar A ideia é boa, mas a dona aranha cai E aranhazinhas ainda temos que salvar Vão ao resgate com outro plano então Sim, a dona aranha decola no avião Voa, 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 mas depois cai no chão Os seus amigos ajudam ela então E a dona aranha voa, voa no balão A dona aranha subiu pra reunião Oi, você quer ver meu pet? Quero! O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele é mágico e se esconde assim E depois aparece pra mim Ele muda de cor Pra se esconder Pode ser verde, azul ou vermelho E lá vai Fique de olho Onde ele foi? O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele rasteja e é coloridão É o camaleão Hum, ah, já sei! Quero um biscoitinho O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão É diferente do luzão É o camaleão Quando tá com fome Ele come insetos Até os gosmentos Esse é o camaleão Não, não, quer biscoito, não Meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele come frutinhas também Não sobra pra ninguém Vamos brincar de bolinha Pega! Ah, ele gosta de escalar Olha lá! O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele escala, ele se esconde É o camaleão Ele escala, se escorregar Sobe bem alto Sem se soltar Esse é o camaleão Eba! O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Ele é ágil e bonitão É o camaleão Ah, ele tá com soninho O meu bichinho de estimação O meu bichinho é o camaleão Gosta de dormir ali Preguiçoso sim Ele vê Quando ele está com sono Ele vai pro seu cantinho É o meu camaleãozinho Ah, meu petier Tão legal! Havia um cão Dentro da caixa E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Levamos o cão ao veterinário Pra ver se estava bem B-I-N-G-O 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 E bingo estava bem Ele precisava de um banho E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Esse cão queria um lar E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E bingo era o seu nome Agora ele é nosso amigo E bingo era o seu nome B-I-N-G-O B-I-N-G-O O nome dele é bingo E agora o cãozinho é nosso E bingo era o seu nome B-I-N-G-O 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 E foi assim que ele chegou B-I-N-G-O 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 B-I-N-G-O